Jogo único aqui no canal do Brunini, temos Corinthians e Goiás, o jogo só 9 da noite, então tem muitos jogadores que estão em dúvida, em nulo, o Goiás também a mesma coisa, tentei montar um time equilibrado, porém, tá muito ruim para apostar, para quem gosta de apostar, sinceramente, eu não recomendo esse jogo não, só se apostar e ir na cagada, porque a gente tá muito horrível as opções, quem quiser jogar gratuita, também só para brincar, vale a pena, então vamos ficar de olho no mercado amanhã direitinho, vamos ver se esses que estão nulo ou provável irão jogar mesmo, senão a gente tenta mudar, então vou tentar fazer um bem bolado, vamos ver se a gente monta pelo menos um time mais equilibrado, pelas opções que nós temos aqui no mercado, beleza galera, então deixa aquele like para fortalecer sempre o canal, sem vocês aqui, a gente não é nada, bora lá montar o nosso time do jogo único, entre Corinthians e Goiás, vamos lá, Corinthians e Goiás, vamos ver os prováveis que o rei do Pitaco está, vamos ver, do time do Goiás temos apenas o Alano e o Anderson Oliveira do Corinthians, apenas o Wesley, tem o Gustavo Silva, que é o mosquito e o Yuri Alberto, o Matheus Babi, Matheus Babi, ex-Botafogo, bom jogador, estava jogando fora, depois voltou, aqui está a média dele de 2020, é, Matheus Babi, bom galera, se o Corinthians for com o time reserva, com certeza acho que ele vai colocar, o Vanderlei vai colocar o mosquito, o mosquito que está entrando bem nos últimos jogos contra o Cruzeiro, fez o gol, entrou no meio para o final contra o Estudiantes, Sofreu algumas faltas, o Wesley também é outro velocista, e do Goiás sinceramente, nem o Alano e o Anderson Oliveira é complicado, se fosse para arriscar, para escolher, escolheria o Matheus Babi, então vamos fazer o seguinte, não tem grandes opções na frente, vamos colocar 4-4-2 por enquanto, depois a gente tenta mudar, colocar por enquanto o Yuri, o Wesley, no meio campo, vou colocar esse Guilherme, deixa eu ver, já tem 3 gols no campeonato, também não é, se 19 e 90 ele fez contra o Santos, naquele jogo de 4 a 3, tem o Morelli, também time do Goiás, o William Oliveira mais para desarmes, do Corinthians, o Juliano, não gosto do Juliano sinceramente, deixa eu ver as últimas médias do Juliano, só jogou bem contra o Cruzeiro, fez 4.90, com os desarmes, depois também bem, bem limitado, não gosto de jogador assim, Matias Rojas, jogou bem contra o América, primeiro jogo, depois entrou, machucou, contra o São Paulo, entrou um pouco, também não está, ainda não provou o que veio, o Maicon e o Moscar é mais para desarmes, Fausto Vera também, com o Oliveira, outro, às vezes está me ajudando no ataque, então, ó, vocês podem ver que não tem grandes opções, sinceramente, para apostar bem complicado, vamos colocar o Guilherme, deixa eu ver o Morelli do time do Goiás, ele tem oito desarmes, nos últimos jogos, também bem limitado, vou colocar por enquanto o Maicon, e o Rojas, pode ser que pinta o Rojas, deixa eu ver, coloquei dois, tem falta mais um, colocar o Moscardo, se o Renato Augusto jogasse, daria para colocar ele, porém, eu acho que o Corinthians vai com o time misto, ganhou apenas de 1x0 do Estúdio antes, depois tem em Sul-Americana na terça-feira, acho que o Luxemburgo não vai arriscar, né, é a única competição mata-mata que o Corinthians tem, é a Sul-Americana, joga por um resultado simples, pelo menos um empate, se for 1x0 é pênalti, se for 2 aí, se perder de 2, desclassifica. Na zaga, Matheus Bidu, Léo Maná, está em dúvida, o Fagner, que está, nossa, está nulo, o Rafael Ramos, estava ontem, estava em dúvida, agora ele está nulo, o Fábio Santos, se não jogar o Fagner, deve jogar o Bruno Mendes na lateral direita, dificilmente está jogando esse Rafael Ramos, aí às vezes ele entra contra, ele jogou só contra o universitário do Peru, faz tempo que ele não joga, então acho que não sei se ele deve jogar esse jogo não, ele não conhece, a mim precisa começar a abrir os olhos, que a zona de rebaixamento é logo ali, vamos ver o Maguinho, 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 Maguinho do Goiás, só bem contra o América, só de gols, contra o Fortaleza também, só de gols, o Goiás até que não perde alguns jogos, bem, está empatando bastante jogos, mas, tirando, claro, contra o Estudiantes, estou falando do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, acho que é 5 jogos sem perder, porém, a Sul-Americana tomou 2 corpos do Estudiantes, vamos colocar, por enquanto, o Matheus Bidu, deixa eu ver a média do Bidu, 13 desarmes no total, fez 4 contra o Cruzeiro, mesmo tomando gol, 8 contra o New Zone Boys, é um lateral esquerdo que apoia bastante, Léo Manau é apenas um menino, sinceramente, eu não gosto, pouco que eu vi, jogou também na base, no Conel e o Sander, se o Sander jogasse, com certeza, seria a minha opção, ele tem 19 desarmes, é um cara, é um monstro, olha a média dele, excelente, pena que está machucado, ele está machucado, vou colocar, por enquanto, o Fagner, ele está nulo, mas o Mercado fecha apenas, está marcado, embaixo da minha foto, 20h59 da noite, então, um minuto antes do Mercado fechar, e a escalação vai sair bem antes, para a gente dar uma olhadinha, a zaga, que nem eu comentei ontem no vídeo, que eu juntei tudo, os jogos de sábado, até comentei do Lucas Veríssimo, a média dele não é boa, porém, é mais por saldo de gols, está o Caetano provável, o Bruno Mendes, vou colocar o Bruno Mendes, o Bruno Mendes deve jogar, ou de zagueiro, ou pelo menos, deve jogar o de lateral direito, então, com certeza, ele deve jogar, Lucas Halter fez um gol no último jogo? Fez, fez sim senhor, 15.80, ele fez o gol e segurou o saldo, por isso está essa média boa, apenas um desarme, contra o estudiante negativo, contra o Fortaleza, 4.10, mesmo com o gol, é um cara que pontua, só se fazer gol, ou segura o saldo de gol, porque o verdadeiro é bem limitado, o Bruno Mendes também é outro, apenas cartão amarelo, está uma bastante cartão amarelo, é outro também, que não dá para confiar, galera do céu, está horrível para montar o time, esse jogo está horrível, vamos ver o Caetano, Caetano, 4.70, é outro também que pontua, só com o saldo de gol, bem limite, bom, coloquei o Bruno Mendes, vou colocar o Veríssimo, vai, não é que o Veríssimo faz um monte de cabeça, meu goleiro será o Cássio, o monstro, você vê que o Tadeu também não deixa, não deixa a desejar, tem o Carlos Miguel, colocar o Cássio, treinador do Luxemburgo, vocês podem ver pessoal, que eu coloquei apenas um do Goiás, apenas o Guilherme, tem um jogo bem difícil para apostar, essa aí eu sinceramente estou com muito pé atrás, capitão e vice, se o Roberto jogasse por direção capitão, bom, vou colocar o Cássio por ser goleiro, vai que ele faz, segura o saldo, faz pelo menos umas duas ou três defesas, pode ser, é possível, se o Corinthians for com o time reserva, deve ser exigido, e o vice, vice capitão, eu coloco o Iuri Alberto, como vice, daria até para colocar como capitão, então é esse time, nosso jogo único, jogo de sábado, em breve tem mais, e vamos ver o que vai dar, nesse time aí, sinceramente, é o que tem para hoje galera, beleza, estamos juntos, deixa eu salvar o time, antes que o Pitaco, me dar um balão aqui, que eu não salvo, valeu,